Olá! Começando mais um vloguicho! Segundona! Tomei banho Ai, pra ver se eu acordo, gente Que difícil, eu não consigo Esse frio é muito ruim de sair da cama Mas enfim, hoje até que tá saindo um solzinho Então vai dando uma esquentadinha É melhor Vamos lá, segundona Eu vou mostrar um pouco da minha rotina da semana Pra vocês Então eu vou começar Dando aquela ajeitadinha na cama E aquela secadinha no cabelo Bom, fiz uma make Basiquinha Me troquei também E eu não sei Antes de sair de casa Que eu não sei Que eu não sei Que eu tinha congelada E agora eu vim aqui pro QG Eu vim pra isso E também pra buscar um negócio da Nina Que eu preciso gravar Vamos lá Gente, cheguei aqui no QG e encontro o quê? O Márcio e a Águida aqui E aí? A gente vai se encontrar amanhã de novo Amanhã você vai, né? Pra tomar os drinks Almoço com o olho E aí? A gente chegou A gente vai pro aniversário do tio dele Que já deve estar quase acabando Sim Numa pizzaria Então bora lá comer umas pizzas Ó, vai rolar o parabéns A gente já comeu umas pizzinhas aqui Pra você Quem será que é a rainha da casa? Em cima do travesseiro Com os três unicórnizinhos em cima da cama Acho que alguém reina aqui, hein? Eu acho Eu acho Bom dia, princesa Bom dia Bom dia, gente Bom Terça-feira Acreditem Eu e o Leandro fomos treinar hoje, né amor? Uhul A gente foi treinar Já voltei, tomei banho Tô com o cabelo mais ou menos molhado ainda E a gente vai sair pra resolver uns negócitos Mas já começamos nosso dia assim Treino Banho Cama arrumada Bora Gente, hoje eu acabei não mostrando aqui no vlog meu dia pra vocês Só comecei e depois desapareci Tô procurando papel que eu perdi Tô falando baixo porque o Leandro já dormiu E eu tô fechando as coisas aqui Fiquei trabalhando um pouquinho até mais tarde hoje Então eu também já vou dormir E eu não mostrei porque a gente foi resolver algumas coisas do casamento Que é pro diário da noiva, né? Então é um outro vídeo E eu também tava resolvendo algumas coisas secretas Que eu não posso mostrar ainda Então por isso que dei uma sumidinha hoje Mas amanhã tem bastante coisa Então bora A casa tá uma zona Não sei como a gente consegue fazer tanta bagunça em tão pouco tempo Sério Tô apagando as luzes E bora pra cama que tá tarde Bom, gente Me arrumei hoje Não fui treinar Você foi treinar hoje, né, Nina? Oi! Que orgulho, gente Não acordei Nem dormi direito essa noite com os pernilongos que tinha no meu quarto Enfim, me arrumei Eu tô aqui no QG A Nina está aqui, ó Como? Maquiando Mário fazendo cabelo Gente, tô arrasando Gente, ela tá super treinada Ela já sabe Nem me queimam mais, gente Sério, é muito bom Gente, hoje tá rolando o quê? Um almocinho em equipe Ah, a gente tirei ela lá do QG E a Tami veio encontrar com a gente aqui E eu trouxe o quê? Pra gente ter um almoço muito saudável A gente vai comer um hamburguinho Que eu já falei pra Tami, né? Eu falei, Tami, já prepara seu dia da jacada, né? Que eu sei que você não come Mas vai ter que comer Então hamburguinho e batata frita O que você tá fazendo, Mari? Vim aqui atrapalhar Tá muito fitness, hein? 5K Comendo banana, iogurte e aveia E o dia Eu tô toda errada Eu não treinei Comi hambúrguer Já comi umas 3 balinhas daqui hoje Não posso Eu não sei lidar com isso aqui, ó Eu não posso ter isso Por perto Não tem maturidade, não dá Não tem Tinha que pôr dinheiro Que aí eu não comia Tô indo embora agora do QG Mega tarde Todo mundo já foi Mas só pra vocês entenderem, né? A Nath tá trabalhando comigo agora E ela está trabalhando aqui no QG Junto com a equipe da Nina Então ela tem o lugarzinho dela Aqui Na pontinha da mesa aqui E hoje ela tava finalizando algumas coisas de vinheta Algumas artes pro canal Que ela vai começar a editar os vídeos e essas coisas tudo Então agora eu vou pra casa Que o Leandro veio me buscar Eu fiquei aqui até agora pra estar sem carro Tô esperando ele vir me buscar Chega por hoje, amor! Chega, tomada Ele tá assistindo um filme aqui que ele tem que assistir Eu tava no computador Acabei de tirar a make Bora dormir Que amanhã eu acho que eu vou treinar Gente Hoje é quinta, né? Hoje é quinta-feira Vim treinar com a Kelly Bracicius Projeto vestido Nossa, foi muito difícil Eu dormi muito mal à noite Eu não tava com sono, parece Eu coloquei mil coisas Assisti o YouTube inteiro Ontem tentando dormir Depois de ter assistido o Netflix inteiro E não dormia E aí levei um monte de picada de mosquito de novo Tem um mosquito maldito Tá morando no meu quarto Eu fui mega mal E aí, beleza Vim treinar Daqui a pouco eu vou fazer o quê? Drenagemzita Ah, que delícia, né? A Fernanda é fofa E eu só vou chamar Eu vou falar Fê, aproveita que eu tô fazendo aí E dá uma... Tira os nozinhos das costas também Tati Bom, eu tomei um banho no ovo E o cabelo Eu queria tirar um cochilo Mas como? Tá tendo obra aqui no andar de cima Pra começar o dia mesmo, entendeu? Pra fazer as coisas Eu vou dar uma geral aqui Na cama A gente tomou café da manhã na cama também Vou dar uma arrumada aqui Ó Não dá Dei uma geralzinha na casa Eu saí Gente, eu almocei correndo Só engoli a comida A Leone só esquentou Eu almocei E eu fui fazer o pé Falei aqui Deixa eu até mostrar Pera aí Eu fui fazer o pé Faz muito tempo Fazia muito tempo Quando eu fazia o pé Porque tava frio E aí tava tudo feio Só que eu confesso Que eu passei esse nude E eu não gostei Porque ficou com cara De que tá sem pintar Sei lá Ou a impressão Porque eu não tô acostumada Eu sempre faço branco Ou francesinha Então qualquer outra coisa Eu acho estranho E eu cheguei em casa E a Amora pisou nesse daqui Deu uma cagadinha Mas tudo bem Tá bom Fora isso Fui fazer drenagem E aí tava até agora Sentada no computador Resolvendo o vídeo Vídeo agenda Vídeo pra liberar Um monte de coisa Porque a viagem tá chegando Então tinha um monte de coisa Pra resolver Fiz uns stories de recebidos também Tava fazendo isso agora Só vou terminar de recolher As caixas dos recebidos E já já o Davi Meu stylist tá chegando aqui Que a gente vai fazer Os looks e a mala Da Coreia Aí eu vou mostrar Uns spoilerzinhos pra vocês Estamos aqui já na prova Deluxe Davi tá aqui Com muitas roupas Pra gente fazer a mala E olha só Essa cena A Moritia Em cima do pelo Ela tá tentando Se camuflar Toda vez que a gente Faz essa zoninha aqui Pra fazer look Ela sobe em alguma roupa Às vezes a gente joga Cobre ela com as roupas Né Amora E ela gosta de pelos Paetes As roupas caras Ela tem na mala Porque eu tenho muito bom gosto Vou levar você escondida Amora Camuflada Quem aguenta Quem aguenta Essa menina E o rabinho tá ali balançando Olha o rabinho balançando Quem aguenta Essa menina Ai meu Deus Socorro Uma hora da manhã Davi E a gente tá aqui ainda Ele tá horrível Hoje a gente superou ou não A gente já terminou mais tarde Já A gente acabou tipo Umas duas e meia já Eu não sei quantos a gente fez A gente fez muitos looks Muitos Um Eu não vou contar Os quatro casacos sem casacos Eu parei de pintar no dezoito Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Não tô contando Sertitiz Quatorze Quinze Seis Dezete Dezoito Dezenove Vinte Vinte Um Dez Dois Dez 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 Fora tipo Com casaco Sem casaco Eu Teve Um Casaco Sozinho Esse eu não tô Vim Trinte e oito Lux É que quando tem mala, meu, ele é muito tempo É, a gente fez looks pra Coreia E a gente fez bastante Tem até de sobra Looks pra São Paulo e looks pra um negócio de foto Que eu tenho pra fazer, então tá Caraca, a gente só parou no meio Pra jantar, e foi, e ainda sobrou Essas três sacolas, e claro A gente já vai guardando e pendurando Mas aí tem os acessórios no chão Os sapatos, tudo E as coisas da mala da Coreia, eu não pus na mala ainda Tá tudo aqui jogado Na sala, e é isso, agora eu vou chamar o Uber pro Davi Pra ir embora Pra dormir, pra ir de dormir Que a gente amanhã falou que a gente volta a se falar Pra resolver o resto que faltou Meu Deus do céu, é isso gente Espero que vocês tenham gostado do vlog todo da semana Porque amanhã, sexta-feira, eu vou estar como? Destruída, morta, morrida Mas espero que vocês tenham gostado, beijos Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON